Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, começando com uma polêmica. Nós tivemos nas últimas semanas, nos últimos meses, quando a gente estava assistindo, quando estamos assistindo ainda, a novela vai na fé na Rede Globo, de uma questão que ficou um pouco censurada, vamos dizer assim. Os beijos LGBT da novela acabaram não acontecendo, ou acabaram acontecendo por pressão do público. É o que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Como a gente ficou sabendo de toda a história, de todo o clímax da novela vai na fé, nós tínhamos então um casal que iria começar ali num núcleo mais classe média baixa e tudo, que é o casal Yuri e Vini. O Yuri tinha um envolvimento com a personagem da Mel Maia, que eu não vou lembrar o nome da personagem agora, só que ele não era muito feliz naquela relação e tudo, e aí ele acaba conhecendo o Vini, que chega para estudar na mesma escola que eles, e ele acaba gostando do rapaz. O Vini acaba dando meio que em cima dele, né, acaba dando algumas investidas, até que eles conseguem ali um beijinho ou outra, uma coisa ou outra, mas o beijo não veio, né. O beijo ele foi vir muito tempo depois, e acabou sendo só um selinho. O que colocou o público ainda mais indignado com toda essa história, foi que posteriormente, né, quando eles já estavam no envolvimento, quando eles já estavam neste relacionamento, houve um pedido de namoro, um pedido bem fofo, na frente de todo mundo e tudo mais. Só que aí aconteceu o pedido, foi aceito, eles viraram namorados. Só que em vez de existir um beijo para consagrar aquela cena, né, para consagrar o pedido de namoro, eles acabaram se abraçando. Só que aí já vinha acontecendo polêmicas antes, com as personagens Clara e Helena, que o envolvimento delas começou por causa de crises no casamento de uma, e aí isso acabou se tornando até que um grande refúgio. Os beijos foram censurados. Pelo menos dois beijos das personagens iria acontecer, e não aconteceram. Segundo a atriz Regiane Alves, que está envolvida nisso, né, que é a principal atriz ali da história toda, ela falou que os beijos, eles sim foram gravados, mas por opção da edição e da direção da Globo, da direção da novela, esses beijos acabaram não indo ao ar. Acabou que posteriormente, por pressão do público, houve um beijo das duas e houve o tal selinho do Yuri e do Vini. Muito mal feita a cena do Yuri e do Vini, desculpa os atores, mas para mim a cena ficou muito mal feita. E da Clara e Helena, até que ficou uma cena bem feita, né, ficou uma história ali bem feita, só que poderia ter sido melhor. Acho que os outros beijos, eles poderiam ter acontecido. Por que eu trago essa discussão aqui para dentro do canal? A gente tem toda uma diversidade para conversar, né, a gente tem toda uma classe aí para a gente falar, para a gente defender, para a gente representar. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem essa representatividade, a gente tem esses meios de comunicação que ainda não se abriram para esse tipo de coisa. Até abrindo um espaço para o jornalismo do cotidiano, porque além de existir uma abertura, existe uma restrição. Ah, mas é uma novela das sete, Nicolas, e tudo mais. Existe novela das sete que existe pegação hétero e tudo bem. Ok, os héteros irem para a cama, transarem, é isso. O casal gay e o casal de lésbica não pode. Ah, porque isso vai contra a família brasileira. Ah, e você mostrar para as crianças justamente que criança não deveria estar assistindo novela. No máximo, a novela das seis, mas tudo bem. Mas aí, quando você tem o casal hétero, tudo bem, eles se pegarem, eles transarem, eles irem para a cama, tem aquela coisa toda. Tranquilo. Chega a ser muito hipócrita de toda a parte em si, de analisar dessa forma, até o público analisar dessa forma, não pode o beijo de LGBT, mas pode o beijo hétero. Eu vi até gente falando que não precisava de beijo hétero. Ok, mas eu acho que o beijo é até um significado muito importante em alguns contextos de várias histórias. Não especificamente só de vai na fé. Mas ter esse tipo de censura numa emissora que já se abriu tanto para a diversidade, tanto que teve até um locutor aqui em Ribeirão, falando que a Globo começava a contratar gente que ou era mulher, ou era negro, ou era gay. Que não tinha espaço para as outras pessoas que eram consideradas normais. Bem legal o que o locutor falou, ainda bem que a Globo acabou demitindo ele e depois ele ficou sentido. Mas ao mesmo tempo que existe essa diversidade dentro da Globo, como ele próprio disse, existe essa restrição para coisas. Porque teoricamente o gay vai entrar para uma novela para ele ser aquele afrontoso, aquele afeminado, aquele afetado. Ele não pode ter uma história normal, como todas as outras, não sendo afetado, como muitas pessoas falam, ou não sendo afeminado. Porque isso não é aceito, isso não é o melhor. O gay não está ali para ter uma vida normal, ele está ali para ter uma vida de plumas e paetês. O que eu penso também dessa história é o seguinte, você não precisa forçar uma ideia. Você não precisa forçar que o gay precisa aparecer ou que o gay precisa se beijar. Só que você precisa respeitar essa história. Você precisa estar dentro de um sistema, dentro de uma sociedade, onde você tem que respeitar as diferenças, por mais que você não goste. Se você não gosta de alguma coisa em si, vai lá e briga, sei lá, no governo para isso. Você não precisa ir nas redes sociais xingar a pessoa, falar um monte de coisas, ofender as pessoas. Tivemos o caso recentemente do João Guilherme, que teve um monte de gente aí que ofendeu ele simplesmente pelo fato de que ele apareceu de cropped em um evento. Tudo bem, ele fala que ele não é gay, que ele é hétero. Mas que por ele ter usado uma roupa feminada, está querendo meio que trazer um traço feminino para os héteros. As pessoas forçam umas histórias, gente, que não tem sentido. Não tem sentido, simplesmente pelo fato de que o cara está chamando atenção e o outro não está chamando. Ah, então eu vou lá falar mal dele. Não faz sentido essas brigas. Vocês percebem que não faz sentido? Que é muito complicado a gente perceber isso, olhar para isso e falar Gente, mas por que as pessoas estão falando dessa forma? E a mesma coisa de você restringir uma coisa que, teoricamente, hoje é normal. É da sociedade. Lá atrás se tinha um preconceito porque não se entendia a história, não se entendia essa classe. Hoje que se entende, as pessoas não querem que as pessoas tenham liberdade. A classe LGBT não tenha liberdade. E aí, gente? Como que vai ser o negócio? Vamos liberar ou a gente vai ficar com essa bagunça toda? Não dá para ser bagunçado assim. O país já está bagunçado com questão de governo, com governos aí que destruíram o país e coisas que estão tentando se resolver e não se resolvem. E aí fica toda essa confusão simplesmente por uma cena dentro de uma novela que as pessoas estão reclamando que aconteceu. E também as pessoas que reclamaram que não aconteceu. Eu acho que ela devia ter acontecido desde o início, por toda a venda que a Globo tem em relação à diversidade. Agora, ter restringido, para mim, não faz sentido. Ou você restringe, ou você é contra, ou você é a favor. Ser no meio do muro nessa circunstância, não dá. O que você achou dessa história dos beijos censurados em Vai na Fé? Comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição e que também estão aparecendo aqui na tela. Deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Fala para mim aqui a sua opinião sobre este assunto. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri